Hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova addon de One Piece que tá incrível Vem galera, essa addon tá muito divertida Enfim, primeiramente você começa com duas coisas Escolher pirata e eu escolher marinheiro Bom, eu vou ser pirata porque é... Eu sou pirata, não tenho o que falar Bom, eu ainda ganhei algumas coisinhas aqui que eu não faço ideia Só que essa espadinha aqui tá da hora, hein, olha Tá parecendo aquelas espadinhas do Peter Pan, mano Aqui eu também ganhei um livro de quest Oxê, meu Deus, o que aconteceu? Ah, caraca, que da hora, galera Tem um negócio aqui, ó, barzinho do seu Zé E aqui tem... ele tá... ah não, tá bebendo Socorro, marinheiros estão criando uma... Ai, eu não posso ler isso daqui, galera Quest, derrote 8 marinheiros, requer level 6 Aqui também tem outra missão que requer... 1, oh, level 15 E aqui também eu acho que é o criador da addon Que também dá outra missão E essa daqui é level 0 Cara, bem divertida essa addon aqui, mano Gostei pra caramba desse sistema Pô, fazia tempo que eu não vi uma addonzinha massa assim E aqui também tem a Chadlock Que eu não faço ideia do que seja, mas vamos ver agora Clicar com o botão direito e One Piece Ah, mostra tudo que chegou na update, galera Pô, isso aqui é legal, bastante informação E os NPC também tá bem legalzinho, ó Como vocês podem estar vendo, eu gostei da textura Aqui na frente tem até o Shanks, meu companheiro Salve, Shanks Quer uma mãozinha aí? Tá, eu sei que isso aqui foi bem babaca da minha parte Uma coisa que eu gostei muito dessa addon É o sistema de craft Essa addon tem algumas espadas Tipo a triple katana E também tem a dual espada do Oden Que se faz com energia Também tem esse Sumo T-King Que eu não sei pra que serve Mas eu acho que é pra sumo não ser a Beast Já já eu faço isso Essa addon também tem vários NPCs Que podem te ajudar na sua jornada Que nem o Reining Você fala com o Reining E ele te dá alguma missão também Bom, isso aqui é bem legal, mano É a primeira vez que eu vejo uma addon Assim com um modo história tão divertido Tipo um RPG, mundo aberto Bom, eu gostei Mas eu acho que agora eu vou mostrar Uma coisa mais legal ainda Eu chamei meu amigo aqui, o Gabslow E a gente vai fazer umas batalhas Usando as frutas dessa addon Então, bora lá Salve, Gabs E aí, tá pronto pra tirar o PVP? Ih, meu querido Eu tô pronto Mas antes eu quero te falar uma coisa, mano Tá, pode falar Sabia que o Shanks mudou de nome? Shanks mudou de nome? Como assim? É, agora o nome do Shanks é João Pera aí E ele deu uma de João sem braço Ah Eu nunca mais chamo esse cara também Tem um baú aqui? Será que é esse baú aqui da fruta? Vamos ver Oh, eu tô abrindo o baú Caraca, que da hora Tem que ficar clicando com o botão direito? Mano, eu tô clicando muito com o botão direito É bater? Como faz pra abrir esse baú aqui? Tá, eu acho que eu não sei Ah, tá abriu Abriu, eu peguei dinheiro, Gabs Meu Deus Eu pensei que ia vir uma fruta, né? É, também poderia ser uma boa Mas bom, se você quer fruta Eu vou pegar a fruta aqui Bum Eu peguei a Neko Neko Nossa Mano, ela é muito bonita na sua mão, cara Ele é muito bonita Gente, que eu seguro Que nem bloco esfoite Caraca Vai, Gabs O que você pegou? Beleza Agura? Eu acho que é agura Nossa, beleza Comi aqui a minha e tô Olha que adão da hora, cara Olha o movimento, mano Dá até pra fazer um walk Tá, isso daqui foi horrível Mas aí, Gabs Tá pronto pro PVP? Cara, eu tô pronto E, mano, eu tô com a fruta para a Messia mais forte Nossa, cara Então vai Um, dois, três Valendo Uh, tem esses tiros Nossa, esses tiros Tá, tem esse ataque aqui Vamos ver Esse aqui é o corte Uh, tem o corte Tá muito bonita, cara De fogo Pior que tá Cara, eu não sei se eu sou forte na mão Opa, agora deu ruim Cara, deixa eu ver se eu sou forte na mão Você é muito forte, tá? Só pra falar pra você Calma Eu sou forte na mão? Mano, você não me deu não Não? Tá Sofro até é muito mais forte que a minha Sofro até é muito mais forte Mas eu tenho um ataque aflutável Só que eu não sei se eu tô dando dano em você, tá? Não, você tá dando um de dano na cara tapa, mano É sério? Beleza, Gabs Só venha, meu parceiro Toma Meu Deus Sofro até é muito forte Nossa Sofro até é muito forte Não vou Toma Toma aqui Olha o tsunami vindo Olha o tsunami vindo, moleque Deixa eu ver, eu quero ver Nossa, o tsunami me estuna, cara Olha isso Ô, eu gostei aqui do PVP dessa Adam, velho Ô, eu achei que eu tinha te derrotado Eu não derrotei Então toma Então toma aqui Toma o bração Nossa, você viu pra onde eu te joguei? Então toma o bração Cala longe, mano Eu tô dando? Mano, você dá um pouco, velho Já perdi 40 de vida Nossa, eu só tô com 16 Eu te derrotei? Não Ah, o Chucks aqui Ai, meu Deus O Chucks? Vamos juntar Vamos derrotar o Chucks Ele tá usando o raquido rei aqui, ó Nossa, e aí é o Chucks? Olha isso Ô, o Chucks Não, o Chucks é surreal de forte Ele é muito forte Cara, acho que o Chucks vai me derrotar, velho Gabs Oi O Chucks me derrotou, mano Meu Deus Ah, então você perdeu, né? É, eu perdi, mano Eu perdi o primeiro round Porque o Chucks me derrotou Bom, Gabs Eu perdi a primeira Eu assumo Você ganhou a primeira rodada E é isso, mano Pode abrir a primeira aí Beleza Então bora aí Beleza Ô, mas daí é a do Veneno, né? A Venom É, doco, doco É, doco, doco Quer ver eu pegar? Como? Duvido Nossa Nossa, que bonita, mano A Fênix é a fruta mais bonita Aqui dessa Caralho Se liga Calma Se liga Na Fênix Calma Tem que tirar a roupa, né? Senão vai ficar legal Mas, ó Toma, tá? A Fênix é muito louca Mas a minha forma favorita da Fênix nem é essa Pra mandar bem real Minha forma favorita da Fênix é essa daqui Se liga, Gabs Olha aí Olha o chute Olha o chute, meu consagrado E aí Tá pronto? Ô, você já chegou E aí, amigo? Você já chegou aqui batendo assim, então, mano Do nada O cara já chegou aqui Bom, como você já chegou atacando Eu acho que eu vou ter que te atacar também Então vem, mano Ah, eu não tenho fúria o suficiente Como assim, velho? Cara, é porque tem uma fúria ali do lado, mano Beleza Como que eu pego fúria agora, mano? Calma aí Eu não sei Nossa, mas a sua fruta é muito forte É, já era Vou de boa noite Toma Eu vou, vou, vou Só frutando Mano Só fruta é muito roubada, cara Muito, muito roubada, cara Eu acho que essa deve ser a fruta mais roubada da Não sabia? E ela é muito bonita também, cara Não, ela é, ela é Mostra aí todos os ataques pra mim, por favor Pode ser Cadê, mostra aí os ataques Ó, primeiro tem esse aqui, né? Que é o padrãozinho Joga um veneninho Uhum, mostra o outro Tem esse aqui também Nossa, é, mas a sua fruta é muito forte E, mano, tem o mais da hora, na minha opinião Que, tipo, eu acho que funciona só quando eu pego em play o NPC Que é a hidra, tá ligado? Deixa eu ver E se liga, ó Nossa Nossa, cara Meu Deus Muito bonito, mano Tá, a sua fruta é a mais roubada Eu vou mostrar aqui o meu da Fênix Porque eu não consegui mostrar direito, né? Porque essa fruta me estompou Mas se liga, ó Aqui eu tenho a forma híbrida Aqui com a forma híbrida eu ganho esse voo Eu ganho, tipo, esse chutão aqui, tá ligado? Que foi o que... Beleza É Beleza Eu tenho a regeneração Que isso aqui faz eu regenerar Eu tenho esse daqui também Faz eu regenerar E agora eu vou mostrar a forma completa A forma completa Nossa A forma completa também tem o chutão Que é... Deve ser forte E, é, os mesmos ataques A forma completa é pra híbrida, cara Não muda muita coisa, não Mas eu acho que a sua fruta é a melhor Bom, tá 2x0 pra você Vamos pro último round? Bora Gabi, você teve mais sorte nas duas Mas nessa daqui eu vou ter mais sorte Pode apertar o botão Beleza Eu vou Se liga Nossa, crazy Você pegou minha fruta favorita, eu acho, mano Nossa, mas tá bom Não, essa daqui, se eu não me engano, é a do Enel, mano Nossa Noooooooooooos Crazy, crazy Não, percebi agora Você pegou a goma e a do Enel Exatamente, mano Mano, você é muito sortudo Come isso daí Quero fazer um teste Come Comeu? Uh, pronto Ah, eu tô dando Tá safe Eu tô dando Eu tô dando Eu tô dando Mostra os seus ataques aí Você tem transformação? Mano, transformação eu não tenho, eu acho Calma aí, deixa eu ver É, mano, eu não tenho transformação, velho Ela só tem os ataques básicos Tipo, bazuca Hum, tá, eu não tô mudando Massa Eu não tô mudando Meu Deus, se eu loguei, eu não tenho haki Nossa, que legal Nossa, eu tô mudando sim Só pra ter surreal de forte, mano Nossa, pior que eu tô mudando sim, velho E eu Olha pro céu, mano Eu tô vendo o que eu tô fazendo aí, cara Bom, questão de honra, né Eu sou o deus Enel, mano Eu tenho que ganhar pelo menos uma, cara Meu Deus Eu tenho que ganhar uma, cara Só uma Toma Gomo, gomo no bazuca Sai de mim Ah, deu certo Toma, toma Tá, Gabs Eu assumo Você teve muita sorte, cara Eu perdi as três, mano Sempre foi habilidade Porra, e essa daqui é a Adon Craft Peace, mano Cara, eu gostei muito Eu gostei muito Se vocês quiser, eu posso até fazer umas séries, né Nessa Adon Mano, que Adon incrível, cara Ou, na moral Fazia tempo que eu não me divertia com uma Adon assim, mano De verdade mesmo Ops Vocês estão aí ainda? É, o anime não é Dragon Ball, né É One Piece Bom, o Crazy tá chegando a ser em mim inscrito Então quem não se inscrever agora Vai ficar uma semana sem internet É, isso aí é bem sério Eu sei que vocês estavam com saudade de eu invadir no vídeo Mas, bom É muito sério, rapaziada Curte, compartilha E aí Curte, compartilha E acima de tudo Se inscreva Porque vai estar ajudando muito, tá Sem cata próximo